Bom, acabei de pegar o WhatsApp do Alice ali, falando sobre mandar um vídeo, né? E eu achei uma oportunidade incrível, assim, pra gente, poxa, passar uma experiência. A física quântica realmente, ela transforma, transforma as pessoas, né? Como eu penso, assim, a vida eu acho que continua mais ou menos... O que ia acontecer, tá acontecendo, tá ligado? Mas, cara, a gente reage, a gente age, a gente vê as coisas de forma tão diferente que os problemas acabam. E surgem as oportunidades, surgem os desafios e a gente fica assim, caramba, como é que vai ser o próximo? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou fazer? É como se fosse uma vitória sempre. A gente, a física quântica, ela ensina que a gente tem recursos dentro de nós, coisa que a gente não vê isso em outras paragens por aí. Acho que também, no meu caso, foi muito libertador, porque eu sou uma buscadora e eu nunca me adaptei a religião nenhuma, porque essa coisa assim de que religião castrante, religião que te coloca medo, né? Pô, a física quântica te tira isso tudo, te liberta. A física quântica liberta, gente. Porque tá tudo pra dentro, é tudo dentro de nós. É incrível. Eu diria assim, nós deveríamos trabalhar pra que houvesse uma matéria nas escolas, desde pequenininho, desde lá do jardim de infância, que ensinassem as nossas crianças a usar dos recursos que nós já temos, que a gente traz conosco e que não são ditos. E a gente hoje olha assim no entorno, é uma população, uma sociedade doente, uma sociedade carente, uma sociedade triste. Poxa, gente. Isso tudo muda, muda tudo, da saúde, a maneira de pensar, a maneira de se comportar. A física quântica é libertadora. Agradeço muito por ter tido essa oportunidade, mesmo já não tão jovem, né? Mas ainda há tempo e eu tenho tirado proveito máximo de todo o aprendizado que eu tenho tido.